Estamos abastando em um postozinho aqui no Canadá Já estava sem combustível Se passasse direto ia ficar na estrada Só tem uma bombinha aqui e um senhorzinho ali atendendo Aí eu vou aproveitar e botar meu adesivo aqui Pronto, já registrado aqui Fernando Mototurismo Aqui é de Canela, Rio Grande do Sul Só esse da Argentina Só esse do Brasil aí, de Canela do Rio Grande do Sul Só duas bombinhas, uma de diesel e outra de gasolina Valeu? Expedição Alaska carimbada e assinada por Jesus Aqui no norte do Canadá, já próximo ao Alaska Tchau